São Paulo foi construído através de uma série de loteamentos, que foram bairros que eram recortes do município e foram sendo criados. Em paralelo a isso, deveria ter existido por parte da administração pública um investimento condizente para que se tivesse a comunicação, a questão da mobilidade urbana, a questão do transporte coletivo, da oferta de serviços públicos. Então, o loteamento, quando ele é desenvolvido, ele já propicia as áreas para esses equipamentos. Cada loteamento que é feito, só para você ter uma ideia, você doa um percentual da sua área que vai ser implantado o loteamento para que a prefeitura venha e desenvolva os chamados equipamentos públicos comunitários. Ela vai desenvolver ali o posto de saúde, a escola, uma praça e áreas verdes, onde elas vão ser enriquecidas ou revegetadas. Elas podem se transformar tanto em partes lineares, quanto em áreas de revegetação, de recuperação de florestas. Então, quando o loteador desenvolve, ele faz de forma regular e formal, ele consegue devolver à sociedade essas áreas. Então, cabe aí, depois, à administração pública fomentar a ocupação dessas áreas. E, de maneira geral, a administração pública corresponde? Ela fomenta essa área ou fica só na... Não, o que a gente tem percebido, porque vamos analisar também o nosso país de uma forma mais recente, a gente vem passando. A gente tem dois fatores que estão contribuindo para o nosso desenvolvimento, o maior desenvolvimento econômico. O primeiro é a própria estabilidade monetária que a gente alcançou, a própria estabilidade política que a gente alcançou. E isso tem propiciado ao Brasil, ele se inserir de uma forma bastante interessante na economia global e propiciando internamente o mercado cada vez mais aquecido e mais desenvolvido. E, por outro lado, a gente está passando por uma situação demográfica que é única no país. A gente tem uma população economicamente ativa e propícia a adquirir o seu primeiro imóvel, que a gente nunca viu isso em momento algum da história desse país. Então, isso está propiciando dois fatores que são bastante convergentes. O que seria bastante salutar? É que a administração pública, ao se saber daquele novo empreendimento, ela trabalhasse em conjunto. Então, tem vários gestores públicos que já enxergaram isso e que têm feito, dentro do seu processo de aprovação legal, que o empreendedor gere algum tipo de contrapartida no sentido de já estar propiciando a instalação de algum equipamento público comunitário. E, quando não ocorre isso, o próprio município, com a sua capacidade de investimento, seja através de recursos próprios ou de recursos conveniados com a administração pública estadual ou federal, ela consegue propiciar nessas novas áreas equipamentos que vão adender até ao déficit que já existia no município. Então, você está desenvolvendo um novo recorte aqui, vamos dizer, ilustrativamente falando. Você está fazendo um novo bairro aqui e o município já tinha uma necessidade de construir, vamos dizer, uma escola infantil. Então, ele já exige do empreendedor que essa área, que é chamada área institucional, já seja colocada de uma forma que já venha atender aquela população que ali está. Então, o bom gestor público, ele enxerga, na política de desenvolvimento urbano, uma política de desenvolvimento da cidade, atendendo até déficits que eles tinham já carregados na sua história de construção de cidade. E isso a gente percebe em várias cidades. Na região metropolitana, isso é muito mais latente até. Porque, por muito tempo, ela teve um desenvolvimento urbano não adequado. Ou seja, a ocupação foi feita maiormente de forma irregular. E isso, quando é feita de forma... Desordenado e irregular. Desordenado e irregular e clandestino. Então, não tem como exigir de quem quer que seja. Porque quem fez aquilo, quem executou, entre aspas, empreendedor, era um bandido. Porque ele não respeitou lei, não respeitou a legislação ambiental, a legislação urbanística. Então, quando chega o empreendedor formal, ele já vem recebendo essa demanda por parte da administração pública. Então, é um trabalho de convergência de interesses. De você desenvolver de uma forma cada vez melhor propiciando esses espaços para que possa atender a um déficit que ficou lá para trás. Essa questão da informalidade dos gluteamentos, isso foi uma coisa da década de 60, 70? Na verdade, o impacto mais forte foi a partir de 76 aqui na cidade de São Paulo. Em 76, a gente tinha a chamada Lei de Proteção de Áreas de Mananciais, que, infelizmente, ela foi construída de uma forma equivocada. Ela vislumbrava única e exclusivamente a questão de densidade de ocupação. Então, ela entendia que na região de Biles e Guarapiranga, você só poderia ocupar com loteamentos com lotes de tamanho de 5, 6 mil metros quadrados, 2 mil metros quadrados, que são lotes ou para a área de lazer ou lotes de chácara de recreio. E, quando, na verdade, você estava passando por todo aquele processo, você imagina que você está no meio para o final do processo do boom econômico que nós tivemos na década de 70. A quantidade de gente que veio para São Paulo. O que aconteceu? Os empreendedores sérios não trabalharam. Quem entrou? Foi a bandidagem, que fez o quê? Loteamentos clandestinos, irregulares, com lotes muito menores, sem qualquer planejamento físico, territorial, sem um adequado projeto de saneamento. E o que a gente vê hoje? Os investimentos vultosos, que a administração pública tem que fazer para tratar as águas do Biles e do Guarapiranga. Hoje, elas são insuficientes para atender a capital e alguns municípios vizinhos. Hoje, a gente já pega água até da bacia do Piracicaba e de Jundiaí para poder atender. Então, foi esse equívoco de legislação. A própria legislação também, o plano diretor do município de São Paulo, proibiu a implantação de loteamentos mais populares. Então, você tinha dois problemas. Um de ordem ambiental, que foi tratado de uma forma inadequada. Que, ao invés de fazer isso, se ele fizesse hoje, como são feitos as legislações de bacia hidrográfica, que elas permitem até que você tenha uma hora de ensamento. Só que ela obriga do empreendedor que ele dote de toda a infraestrutura. Então, você evita que aquele manancial venha a ser contaminado. Então, isso, infelizmente, foi um processo que fez com que hoje, entre Biles e Guarapiranga, a gente tem quase 2 milhões de habitantes. E agora, essa questão da informalidade, atualmente, ela é mínima? Hoje, ela diminuiu? Ela diminuiu bastante. Mas existe ainda? Ainda existe um pouco. Naquele município. Porque, vamos lembrar, a Constituição, nossa, federal, ela fala o seguinte, que o poder exclusivo de uso e ocupação do solo é do prefeito. Então, é da prefeitura. Ele tem isso como uma prerrogativa exclusiva dele. Então, ele que tem que cuidar do espaço urbano da cidade. Então, quando ele vê que ocorre algum tipo de desenvolvimento urbano, que não tem um licenciamento, o que ele deveria fazer de praxe? Ele deveria já embargar, autuar. E quando ele não faz isso, o problema só evolui. Vira um problema social e aí passa a se trabalhar com regularização fundiária. O próprio Minha Casa Minha Vida, um grande capítulo que ele tem, na legislação que foi criada, foi o programa de regularização fundiária. Por quê? Para trazer para a formalidade, não só do ponto de vista da titularidade, ou seja, aquelas pessoas que estão morando ali, elas têm a propriedade, mas também ter a regularidade urbanística, que não foi cuidada, porque foi ocupada de uma forma irregular. Então, o que a gente entende? O desenvolvimento urbano seria a principal atividade e responsabilidade do gestor público municipal. E quando ele não faz, a gente vê essas situações todas de desgraça que a gente viu nos últimos momentos. Que se transforma em tragédia. Em tragédia. Exatamente, porque não foram locais que foram corretamente regulamentados, corretamente analisados os projetos de ocupação desses bairros. Então, o que o setor briga e vem desenvolvendo ações em conjunto nas esferas do Poder Executivo Estadual, Municipal e até Federal, é no sentido de entender isso. A política de desenvolvimento urbano deve ser a primeira política no município, deve ser a mais importante dele, porque ele cuida da construção da cidade sustentável. E quando o gestor não faz, ele tem que ser imputado, ele tem que ser responsabilizado, ele tem que ser criminalizado. Porque a lei de parcelamento do solo, que ela existe desde 1979, ela já tem um capítulo enorme de criminalização do gestor público que não toma o cuidado devido para o seu município. Agora, a gente enfrenta aqui no Brasil, também nessa área, também nesse setor, a gente enfrenta esse mesmo problema da falta de punição do gestor público e do empresário irresponsável, como você classificou o bandidão? Então, eu acho assim, quando, no final da década de 80, o Ministério Público do Estado de São Paulo fez um papel relevante nessa atuação juntos aos empreendedores que atuavam de forma irregular e clandestina. E esse papel dele foi tão significativo que, de certa forma, deu uma limpada, vamos dizer, entre os empreendedores da área de parcelamento do solo. Hoje, a gente percebe que quase que 100% e na ELO a gente tem lá entre 120, 150 associados, que são empresas loteadoras, eminentemente loteadoras, mas a gente percebe que a maior parte delas, quase 100% delas, atuam totalmente na regularidade. E quando uma empresa dessa não atua de forma regular, a própria ELO atua no sentido de compelir a agir da forma correta ou fazer o desligamento. E a ELO tem até, e a ELO e o Secov tem um trabalho junto com o Ministério Público que a gente chama de disque-denúncia. Quando o consumidor vai adquirir um lote, isso é até um assunto que nós vamos falar depois, e ele percebe que tem algum problema de irregularidade, ele pode acionar esse disque-denúncia, que a gente comunica diretamente ao Ministério Público para que sejam tomadas medidas cabíveis. Mas respondendo objetivamente, sim, a atuação em cima dos empresários foi muito forte. Hoje, os empresários que atuam no mercado sabem das suas responsabilidades. Então, a gente percebe que isso atua de uma forma muito adequada. Porém, para os gestores públicos, a gente percebe que houve uma atuação que infelizmente não logrou êxito no sentido de demonstrar para eles a enorme responsabilidade do que é cuidar da política de desenvolvimento urbano daquele município. Isso a gente acredita que deve ser mudado em função até dessas situações de desastres que ocorreram recentemente. Você vê que no Congresso Nacional vem se falando muito em como aumentar a penalidade para o gestor público que não toma o cuidado devido nas ocupações urbanas. Vamos torcer para que essas tragédias resultem em alguma ação concreta nesse sentido. A Urbanville de hoje está entrevistando o Caio Portugal, que é presidente da AELO e vice-presidente de desenvolvimento urbano do Secov aqui de São Paulo. Lembrando vocês que vocês podem participar da nossa enquete lá no site www.urbansystems.com.br. Caetano, como é que está a participação do nosso chat? Pois é, Gilberto, eu queria mandar um abraço aqui para o Marcelo Soleric, o Mena Barreto, a Duda, a Juliana, a Thaís, o Engenheiro Carlos, que é o pessoal que está comentando aqui, mandando perguntas pelo chat. O Mena Barreto comentou que as prefeituras começam a fazer lançamentos de IPTU em áreas irregulares, no momento onde o Caio comentava sobre isso. E o Engenheiro Carlos mandou uma pergunta aqui que é a seguinte, Caio, ele quer saber se você não acha que o programa Minha Casa Minha Vida está inchando as cidades ao redor da capital? Então vamos entender esse programa Minha Casa Minha Vida. Ele, na verdade, vislumbrou o quê? A grosso modo, ele possibilitou que dinheiro do orçamento geral da União pudesse equalizar o valor de financiamento de imóveis, principalmente para as camadas de 0 a 10 salários mínimos, atuando de uma forma inversamente proporcional, ou seja, quanto mais renda tem a família, menos subsídio ela tem. O que que proviciou isso? Muita gente que antes, ao invés de comprar um imóvel formal, ele ia o quê? Para uma comparação clandestina. Com essa possibilidade, ou seja, com esse subsídio, tornou possível ele estar adquirindo uma habitação formal. Então qual o primeiro reflexo que você tem? Você imagine que entre a contratação e estar previsto para as entregas até o término deste ano, vão ser mais ou menos um milhão de habitações no Brasil inteiro, isso distribuído por várias regiões. Então é natural que isso, a percepção do consumidor ou do cidadão comum, parece que as cidades estão se inchando. Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte, há uma demanda que existe, volto a falar aquele item, aquele dado que eu disse, quer dizer, nós estamos passando por um momento demográfico que a gente tem a população entre 20 e até 30 anos, é a população de maior referência na nossa demografia. Isso é um número enorme de gente que vai estar demandando o primeiro humor. Se a gente não puder atender isso de uma forma adequada, isso vai ser ocupado de alguma forma. No passado a gente tinha situação de cotiz, favela, etc. É quase um ruim com ele e pior sem ele. Pois é. Agora, o que tem que ser feito? Aí a gente pode fazer algum tipo de crítica ao programa Minha Casa Minha Vida. que ele vislumbrou, unixclusivamente, o atendimento através da unidade construída pronta. E isso a gente participou até, junto ao governo federal, da necessidade de se atender Minha Casa Minha Vida também para a produção de lotes urbanizados. Que isso você poderia propiciar o atendimento para essa camada da população, maiormente as camadas de menor poder aquisitivo, para que ela adquirisse o terreno dela formal, regular, dentro de um plano urbanístico, que essa sensação de adensamento ou de exaustão pudesse ficar um pouquinho menor, porque você teria outras alternativas de atendimento para essa demanda. Mas pegando o gancho da pergunta do engenheiro Carlos, né? Engenheiro Carlos. Pegando o gancho dessa pergunta, a gente discutiu bastante lá na Urbancistas, o Tomás também falou sobre isso, uma coisa é fato, você pega uma cidade como São Paulo, os terrenos estão cada vez mais caros e cada vez mais escassos. Mesmo o aproveitamento, por exemplo, de um fenômeno que está acontecendo no bairro da Moca, onde você tinha muitas indústrias, áreas muito grandes ocupadas por galpões, o que está acontecendo hoje lá? Esses galpões estão sendo derrubados e estão dando lugar a condomínios, né? As grandes construtoras estão fazendo esses megas condomínios com oito torres, seis torres. Então, assim, a gente não vê, normalmente, mesmo no reaproveitamento, nessa reconfiguração urbana que acontece em São Paulo, o lançamento de lotes urbanizados. E o que a gente percebe também, o que a gente acompanha mais ou menos, é que...